Oi gente! Oi gente! Oi pessoal! Oi pessoal! Gente, nós estamos aqui hoje, nós vamos fazer um sorteio de 100 dólares para os nossos inscritos. Mamãe! E quem compartilhar, se inscrever no nosso canal, a gente vai pôr tudo no sorteio, tá? E que se inscreve, compartilhe, dá seu like. Então, a gente mora aqui em Washington DC e tem muitos vídeos. O passarinho tá querendo entrar também no sorteio, tá cantando demais, estão tudo alegre, porque o verão tá chegando, né? Mas hoje aqui tá fresco, não tá frio. Nós estamos com a blusinha só, né? Mas tá muito bom. Mas também tem uns dias que tá quente. É, tem dia que tá muito quente, tem dia que tá... Eu gosto assim, frio. Eu gosto de quente. Então, eu sou vó dos dois. Esse aqui é o Gabriel, esse aqui é o Enzo. Esse é o Enzo. Quente. O Enzo gosta de quente. Eu sou vó dos dois. O Enzo virou quatro anos agora, em março. Eu tenho 14 anos, vou virar 15 em maio. O que vocês gostam de fazer? Ah, eu gosto de ficar em casa, não. Eu gosto de passear. E outra coisa, no sorteio, eu vou entrar em contato com a pessoa que ganhar. Então, eu vou entrar em contato pra passar os 100 dólares. Sei que por conta de banco ou pôster une, eu sei que eu vou entrar em contato com o ganhador. Então, vai ser duas semanas pra mim fazer esse sorteio. A partir de hoje, então, semana que vem, sexta. Na outra sexta eu faço o sorteio. E vocês, chama os amigos de vocês, compartilhe pra mais gente. Dia 23 de abril. Dia 23 de abril. Tá? Então, se inscreve-se pra entrar no... No sorteio. É. Tá? E comenta aí que já fez, que aí, assim, que... É. Inscreve-se e comenta. E comenta aí embaixo. E qualquer pessoa de qualquer lugar pode participar? Pode. Qualquer lugar, qualquer estado, qualquer... País. País. Estados Unidos, Brasil, Japão. Portugal. Portugal. E onde vocês estão agora? Fala um pouquinho onde vocês estão. Nós estamos na... Na catedral... Na igreja catedral. Na igreja catedral de Washington DC. É a maior igreja... A terceira maior igreja de Washington DC. Do Estados Unidos. Do Estados Unidos. Já tem a segunda vez. É. A terceira maior igreja... Do Estados Unidos. Do Estados Unidos. O próximo vídeo, vocês vão ver um tour da igreja. Nós andamos, fizemos... Fizemos um vídeo aqui, com mais detalhes. E é grande essa igreja mesmo. Ela é muito grande e por dentro é muito bonita. Agora, por causa do Covid, não deixa entrar. Ok, gente. Bye. Fica todos com Deus. Dá um like. Dá um like. Se inscreve. Compartilhe. Aperta o sininho pro... Aperta o sininho pro próximo vídeo. Ó.